Música Desde o princípio, trabalhar com os professores tinha um lugar especial no projeto curatorial da 29ª. Criar possibilidades de encontros, de cursos, de palestras, de situações onde o diálogo pudesse acontecer. Então nós fomos a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria da Assistência Social, fomos a diversas escolas particulares, fomos a cidades de interior e em cada situação nós íamos criando relações específicas. Foi um trabalho bastante proativo, entendendo quais eram as necessidades de cada comunidade, ONG. E nós elaboramos um projeto especial para eles, com sete encontros para os educadores sociais, entendendo o que seria importante para aquele grupo. As escolas particulares, em várias escolas, nós fomos até lá para elaborar a formação. Então os palestrantes, nossos educadores foram até lá. E nessas formações, no primeiro semestre, a gente atingiu grupos de 300, 400 professores, onde você tinha que fazer uma explanação que chegasse a todo mundo de uma maneira objetiva, que você usasse também da experiência deles como elemento para o entendimento da arte contemporânea. Isso tudo foi um grande aprendizado, mas grande mesmo. Minha ideia, seguindo também o que é a proposta do programa educativo, era, ao mesmo tempo, falar sobre a Bienal, de alguma forma então representar essa instituição cultural e educacional, mas não de um ponto de vista unidirecional. O grande desafio naquele momento foi de, ao mesmo tempo que falar sobre, desenvolver uma escuta em relação às referências desses professores, aos professores, aos anseios desses professores, às inquietações, às ideias, de modo que a gente pudesse, apesar do público amplo, construir juntos. Essa adaptação ocorria a cada encontro, sem a menor dúvida. Às vezes nós achávamos que as pessoas teriam muito claro o que era a arte contemporânea e como seria. Chegando lá eram professores também, mas que não tinham toda essa vivência da arte contemporânea. E o que era importante o tempo todo, cada encontro era aberto para muito diálogo. Eles poderiam falar e onde não tinha resistência, certo, errado, isso pode ou aquilo não. E aí realmente mudava o contexto. E na execução e no momento da ação poética, aí era uma entrega verdadeira. Então era maravilhoso. No início dessas formações, um grande silêncio. Porque eu acho que essa não compreensão da arte contemporânea tem um afastamento de quem está lá na frente, de quem está no público. Esse afastamento, ele só acontece nesse início. Eu sempre fiz uma formação em que eu, em vez de ficar num palco, eu ficava na plateia junto com eles. Que os professores falavam muito mais do que eu me colocava. Ancorada num PowerPoint de imagens, era muito mais interessante que eles pudessem colocar as dúvidas em relação ao que eles estavam vendo, do que eu ficar levantando mil ideias a respeito de arte contemporânea, coisa que não interessava para eles. Cada um desses encontros de formação foi único. Porque eu contava com essa participação para que a partir dela a gente pudesse trilhar certos caminhos. E aí 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 E aí